Música Oi gente, esse é mais um News Improve Hoje eu estou aqui com o Gustavo Miranda Muito obrigada Obrigado, você é isso E eu queria que você contasse um pouco Sobre a história da intro Olha só Então, bem-vindo a você Bom, vai ter que ser uma coisa bem resumida Porque se começasse a falar de improvisação Teria que começar na Grécia Já os gregos improvisavam Nos litiramos Nas semelhanças com os deuses Nas ações teatrais Como nasceu o próprio teatro Já tinha em si a própria improvisação Porque, pensa assim Para você chegar a algum lugar você precisa de um caminho A improvisação é o caminho A qualquer lugar Dentro da nossa linguagem A qualquer lugar estou falando A qualquer ação dramática A qualquer situação, enfim Mas vamos pular isso tudo Até a comédia de arte Que foi outro momento Onde a improvisação foi muito importante Os italianos fizeram um tipo de teatro Onde tinha umas estruturas Que eles chamavam de canovacios Onde os personagens eram fixos Porém eles improvisavam A partir dessas estruturas Que eles já tinham Em lugares públicos Em ruas Em pousadas Em espaços teatrais Que não era o que chamaríamos hoje em dia Não convencionais Ainda tem comédia de arte E tal É uma herança que ela fica Só que daí vamos pular ainda mais Agora vamos pular para o século passado E falar da improvisação Que nos preocupa Ou que nos ocupa hoje em dia Pelo anos 70 Keith Johnston Professor inglês Ele começou a trabalhar a improvisação Como ferramenta Para os estudantes de teatro E ele percebeu que a técnica Que isso tudo que ele estava fazendo Era em si própria Uma maneira de teatralizar O que eram exercícios Para aprender algum conceito Virar uma cena também Ao mesmo tempo Ou pela mesma época Nos Estados Unidos A Viola Spolin Fez alguma coisa parecida Teatro Que era muito para crianças Depois para adultos E eram jogos teatrais Que também viraram Um resultado Como em si próprio O que começamos a chamar de Impro É exatamente isso Porque antes era um processo Para chegar a um lugar Virou o resultado em si Então a improvisação como resultado Os canadienses também Fizeram o seu trabalho Dois caras que amavam Se chamavam Ou se chamavam Não sei se estarão vivos ainda Robert Gravel E Yvon Leduc Eles dois criaram Um match de improvisação Que é um formato de competição De dois times De cinco ou seis jogadores Com juiz E com bandeirinhas Cheio de regras Que dava para você aprender Aprender e entender a Impro Mas dava muito também Para preencher Para encher os teatros Os patinódromos Que eles chamavam Baseados no hockey Sobre o hielo Eles criaram um cenário Bem parecido Como se fosse um cenário De hockey Pequenininho Onde os times Onde os times Entravam Competiam E a plateia Votava por qual time Gostava mais Enfim Mas eles não foram Os únicos que fizeram isso Já Johnston De quem eu falei antes O inglês Já tinha feito isso também Do teatro esportivo E assim surgiram vários tipos De movimentos De improvisação competitiva Esses dois com mais força Com certeza E hoje em dia Tem outros também Tem o Cate de Impro Que é do teatro inédito Da França Que é bem parecido Com o teatro esportivo Só que é bem mais livre E a galera Não tem que pagar direitos Para jogar ele O match E o teatro esportivo Teoricamente sim Como te falei Está tudo muito Não sei se está Para entender alguma coisa Mas digamos que Esses são os Nossos pais E mais Da improvisação A América Latina Teve uma história De improvisação Muito rica também No teatro Porque A Colômbia Equador Peru Bolívia Tem um Negócio chamado Criação coletiva Que é uma maneira Como os grupos Trabalham Trabalhavam E trabalham muito ainda Para construir a dramaturgia O grupo vai ao espaço Improvisa E a partir da improvisação O dramaturgo O grupo escreve a peça Então a improvisação Como metodologia Ela cresceu muito Com a criação coletiva Na América Latina Aqui no Brasil Também tinha muito Criação coletiva Tinha Augusto Voal Também Com o teatro deprimido Então tem um movimento latino Muito relacionado Com o teatro Enquanto os Estados Unidos Relaciona muito a improvisação Com a vida real Com as pessoas Que não fazem teatro Então é muito comum Ver em Europa E nos Estados Unidos Pessoas que nunca fizeram teatro Estudar Impro E fazer Impro E fazer Impro Na América Latina Também Porém Aqui a Impro Chegou muito Esta Impro Do Keith Johnson Da Scoring De Close Que é uma galera Mais contemporânea Ela chegou na América Latina Muito pela Argentina México Colômbia Depois pelo Brasil Peru Chile Também Muito importante Venezuela Também Enfim Só que quando chegou aqui Chegou muito por grupos de teatro Então a Improvisação Aqui na América Latina É muito feita A partir da teatralidade Então é muito comum Ver grupos de teatro Que fazem Impro Mas também É muito comum Ver pessoas Que não fazem teatro Que fazem Impro A técnica é muito rica E dá para todo mundo Aprender Então isso é bom também O que mais Que eu posso contar Da história da Improvisação Você tem alguma pergunta? Aqui na América Latina Você falou Que a gente está Num momento Que a gente está Tendo um foco Eu acho que sim Porque A América Latina Sempre recebe É pluricultural A gente Com essa globalização Acaba Acaba por receber Várias formas Teorias Conceitos Ferramentas E pula um negócio novo E acho que aqui A Improvisação Eu digo que a bola A Improvisação Está muito jogada Para esse campo Porque acho que ela está evoluindo Muito para um lugar Onde o teatro de texto E a Impro se encontram E isso é bem legal Porque gera Uma Impro mais poética Que acho que os europeus E os americanos Começam a olhar Se bem que eles são muito bons Em uma Impro de humor Uma Impro mental Muito rápida Nos jogos Eles são expertos Os latinos Somos bons nisso Porém Acho que temos outra coisa A própria pele O sangue nosso Eles são movimentos O brasileiro O colombiano A gente dança A gente abraça Nas culturas nórdicas Enfim Não são tão assim Então isso influencia muito Também na cena Por exemplo O Brasil É um bom exemplo Aqui em São Paulo De Brasil São Paulo Porque o Brasil Tem um rio também Que tinha outro movimento E Bahia tinha outro movimento O Sul tinha outro Mas aqui em São Paulo Essa Impro Impro Ela chega através Do Jogando no Quintal Que era palhaço Som palhaço Que ainda existe Acompanhado do quintal Então Os palhaços Pegaram o mate De improvisação E fizeram dele Um jeito próprio De ele se apresentar E criaram Jogando no Quintal Que era tipo Um jogo de palhaço Que improvisavam Então essa mistura Era impossível Você encontrar Essa mistura Assim como ela foi Dada aqui em outro lugar Ou como foi Dada em Medellín Com a Acción Impro Da maneira que foi Atores que encontravam a Impro Ou como foi no México Com a Liga Mexicana de Improvisação Com o Complota e Senna Com sucessos argentinos Na Argentina Cada grupo Teve uma maneira Tão particular Que por isso Hoje em dia Quando eu dou uma aula Inclusive para as pessoas Que estão ainda Aguentando Essa entrevista Histórica Da Improvisação Se você quer Improvisar Veja bem Que tem muitos caminhos E que você pode Encontrar o seu próprio jeito Você pode se inspirar E deve se inspirar Encontrar a sua Linagem artística Quem que você gosta De quem que você se inspira A quem que você Admira Para fazer O que você quer fazer Porém Encontrar o seu próprio jeito De fazer E a história É você que faz Porque todo mundo A gente vai morrendo Aí vai ficando o outro E a gente vai pegando As ferramentas Que os outros deixaram E criando A partir daí Uma coisa nova E para finalizar Essa entrevista rápida Quais são os projetos Agora Para o segundo semestre Continuar fazendo história Para o segundo semestre A gente pensar Eu vou ficar aqui no Brasil Um tempo Até novembro Vou fazer passageiros Várias vezes Aqui em São Paulo Vou dar algumas oficinas Vou dar uma oficina Em agosto Alguma coisa Em Itajaí E vou me apresentar Com os mequetrefs Que são um grupo de lá Vou dar uma oficina No Rio Entre setembro e outubro Vou dar mais uma oficina Aqui em São Paulo Assim que eu voltar também Acho que em setembro E daí Eu vou Estou montando Meio solo Então Tenho esperanças Desejos E O objetivo De estrear Ao menos Fazer umas três Quatro primeiras Apresentações Aqui em São Paulo Antes de acabar o ano Estou preparando Meu primeiro livro De dramaturgia Então em janeiro Na Colômbia Eu lanço um livro De peças de teatro Que é um pouco estranho Tipo improvisador Fazendo peças Mas é isso mesmo Na Colômbia Agora Tipo É mais o meu dramaturgo Que está lá Porque como não estou fisicamente As minhas peças ficam lá E no final do ano Eu vou para Portugal De novo E lá me apresento Com os Comédia La Carte Fazemos uma temporada No Porto Vou fazer uma apresentação Especial Em Portugal Muito boa Em Lisboa E no Porto Que vai ser uma junção Dos Barbigias Com os Comédia La Carte Então vamos estar todos juntos Ali com o Espetáculo Novo E é isso Por enquanto Acho que são esses os planos Obrigado Obrigado Tchau